E aqui em Salvador, Dona Ivete Sangalo continua brilhando. Todo mundo quer ficar perto de manhinha. Ainda mais ela carregando um hit que tem tudo pra ser a música do carnaval. Todo mundo junto, levanta essas mãos ao meu comando. Atenção, eu disse. Um, dois, três. Explode, camarote da bebeca. Aqui é vocês, meu amor. Solta, solta, apareceu. É o fim, especialmente pra esse metafolia. Pra lá o Sampaio, essa é pra você, meu amor. Meu planeta é feio, nos diremos nós dois na casa de nós. Ela é da Zara, um beijo. Olha pra meu amor, vira pra você. Joga pra cima, vamos voar. Sai do chão, sai do chão. Meu Deus. Se a terra é vaga, regala. Se a terra é vaga, regala. Sua força, o nosso mundo, a última é feina. Regala, mãe. E eu vou voar. Eu vou voar. Sou de mim, eu vou voar. Você vem com você. Sou de você. Me vou pegar tudo. Regala, minha paz é espada. E você sente de regala. Me fobe com teu corpo e me dá. A força pra viver E pelo espaço distante Canta! Jovem rio, perdoe o jogo pra gastar Toda a terra A melhor! Babi, te amo, Babi! E minha vida é um flé De controle de botões Anti-atômicos Mas olha bem, coruja Olha bem, pipoca Olha o camarote da bebetta Eu quero que todo mundo voe comigo Abre os braços e vamos soltar Vai! Vai! Minha pequena Eva O nosso amor Na última sonave Eva! Minha pequena Eva Eu vou pra lá Sozinho com você Me voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço distante Eva! Me corre com teu corpo e me dá Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Você são demais! Eu tô indo Mas antes disso Eu tenho uma mensagem de paz pra vocês Larga, maestra! Música do Carnaval! Quando o Marcio Vítio me mandou esse áudio Eu ouvi tanto Que eu tava ouvindo assim Vai Marcio Vítio Música do Carnaval! 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 É assim, é? Dá-se uma dagem de beijo Música do Carnaval! Aponta no Dona do meu coração Música do Carnaval! Ó, o Dona do meu coração Mesmo que esteja no caniço lá na A confusão você faz nem que seja assim Aponta pra mim Porque eu sou a Dona do coração de vocês E vocês estão mandando muito aqui, ó Vocês estão mandando muito Vai, maestro! Camarote da beveta! SBT Folia, aquele beijo! Xim, xim! Música do Carnaval! O que que tá rolando aí, hein? É o Carnaval que tá chegando, hein? Vai! Tira! Tira o pé do chão! Pega todo mundo, chama o povo de casa Música do Carnaval! Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida Com a alma lavada Bota lá no grupo que o couro tá comendo E o quê? E corre a boca Quando o mundo vai atrás Todo mundo Neto! Tira o pé do chão! Vai, 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 vai! Desce uma dóla de beijo Deixa minha boca malhar Não vai voltar pra você Desce no meu peito Dona! Alô, Fuga Beira! Você vai brincar, tô quieto no chão E desce uma dóla de beijo Deixa minha boca malhar Tu amor tá fazendo que ser Desce no meu peito Dona do meu coração Tira o pé do chão! Tira! Aê, 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 aê-ve-ve-ve-ve Aê, 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 aê-ve-ve-ve Aê, 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 aê Desce um dó de beijo, deixa minha boca malhada, uma bota fazer um briseiro Tornado o meu coração Cês tão lindos, puxa E desce um dó de beijo, deixa minha boca malhada, uma bota fazer um briseiro Eu quero que cês cantem assim comigo, ó, só vocês assim Traga todo mundo, traga todo mundo, chama o bolo de casa Todo mundo na rua, de cabeça virada, ele, Andaral e Léo, Inajá Bota lá no grupo, que o couro tá cumprindo E que quando ela passa, todo mundo vai atrás É pra voar, no feririnho ignorado Paz, dá-se um dó de beijo, deixa minha boca malhada, uma bota fazer um briseiro É fim do meu pé, dona do meu coração Essa é pra brincar concreto É se eu derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar E dá-se um dó de beijo, deixa minha boca malhada, uma bota fazer um briseiro É fim do meu pé, dona do meu coração Mas é pra brincar concreto Tira o pé, tira o pé Aê! 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 Ano e aê! Tirar essa voz, pinta o perpito! Aê! 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 Música Música Música